Na última semana, o departamento jurídico da Copasa conseguiu uma liminar que derrubou a decisão do juiz Milton Biagione Furquim, que proibia a cobrança da tão falada tarifa de esgoto. Na última sessão da Câmara, no entanto, os vereadores aprovaram uma mudança na lei orgânica do município, que não autoriza a empresa a realizar a taxação. Agora, os legisladores esperam o prefeito Jarbinhas aceitar o requerimento e notificar a companhia. E para falar sobre esse desdobramento na alteração da lei orgânica do município, que proíbe a Copasa de realizar a cobrança da tarifa de esgoto, nós estamos com o vereador Jorginho, do Solidariedade. A lei orgânica é a maior lei que nós temos dentro do município. É necessário um número mínimo de assinaturas para propor uma alteração na lei orgânica. Nós conseguimos 11 assinaturas, entramos, e o que diz a emenda na lei orgânica que foi aprovada e está em vigor? Está proibindo a cobrança da taxa de esgoto. E nela também é reconhecido que não houve o número de votos suficientes para aprovar aquela lei lá atrás que autorizou essa cobrança. Na última sessão, aproximadamente 10 dias atrás, nós apresentamos um requerimento para ser aprovado pelo plenário, e nele nós solicitamos ao prefeito que notifique a Copasa da vigência dessa nova lei, que está na lei orgânica, essa normativa, para que ela pare de cobrar a taxa de esgoto com base nessa norma que aprovamos. O prefeito tem 15 dias para notificar a Copasa. Até agora nós não recebemos nenhum comunicado aqui na Câmara, mas nós acreditamos que até a semana que vem ele deve encaminhar, atender, foi aprovado por maioria esmagadora, foi por 10 a 2, foi aprovado esse requerimento. Então ele tem que cumprir a determinação da Câmara, encaminhar essa notificação à Copasa. A Copasa, se ela não concordar com essa notificação, no nosso entender, é ela que tem que entrar na justiça, mas ela tem que cumprir a notificação do prefeito. E também se ela não cumprir, se ela entrar na justiça, o prefeito tem autonomia para rever esse contrato. Não basta jogar a culpa lá atrás. Ah, porque o prefeito anterior que fez o contrato, que mandou a lei para a Câmara, ele está lá na cadeira, a maior autoridade do município, ele tem autonomia, poder jurídico, para poder reincindir esse contrato, rever o contrato, ou até mandar para a Câmara, nós colocamos isso no requerimento, um projeto de lei criando uma autarquia. O município cuidar da água e do esgoto do município. Então nós vamos aguardar aí a posição do prefeito. Tudo indica que ele vai notificar a Copasa, e a Copasa vamos aguardar aí para cumprir o que foi determinado. Jorginho, para a gente entender melhor, a Copasa derrubou a liminar do doutor Milton, acusando que é necessário esperar o julgamento nas instâncias superiores para que a cobrança possa ser efetuada. Não há o risco agora da Copasa entrar e falar, olha, a lei orgânica do município é uma coisa, mas nós vamos esperar o julgamento na segunda instância, no Tribunal de Justiça, e nós vamos continuar cobrando. Não pode existir esse embate entre a lei orgânica do município e a própria segunda instância? Pensando exatamente que ela poderia argumentar isso, que nós constamos na redação do requerimento para o prefeito encaminhar cópia da lei orgânica, do que foi aprovado, porque no processo lá não está sendo discutido lei orgânica, está sendo discutida a questão se teve a votação suficiente ou não, e a questão de até agora não fez o tratamento do esgoto, por isso que não poderia realizar a cobrança. Essa questão que nós aprovamos na Câmara é um fato novo, e que a Copasa não pode justificar isso. Se ela quiser, aí é ela que tem que entrar na Justiça, não concordando com essa determinação. Então, para a população entender, os próximos passos agora são, Jarbinhas notificam a Copasa e daí para frente o desenrolar é a Copasa que teria que entrar na Justiça. Exatamente. E, conforme constou no requerimento, caso ela não cumpra a notificação do prefeito, o que seria um desrespeito com a Câmara, o que seria um desrespeito com o prefeito, o executivo, o legislativo, e com a população, principalmente. E o prefeito vai ficar assim, ele tem a faca e o queijo na mão para resolver essa questão de uma vez por todas. Ou rever o contrato, ou manda para a Câmara a criação de uma autarquia. Ou o prefeito acha que não tem gente capacitada dentro do nosso município para tocar uma autarquia.